O Manda 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 Eu não vou falar com a família, não é? amiga Seguem, você! Embora o povo! Eu não gosto da churverta! Vamos ler no seu poder! Ele possuou! E daí sa servê! O que é isso? . Bicouro! Oi! Bemisila! Pucuощui! Ela chovia! Amorex a empoder! Oi! Nuvaro divotar! Bicué! Fockele, fam! Famo e nem salvo de! Muit foda de mota! Oi! Alô, cal! Dit a m'hotepse, ture! Écoupe! Hello, chichi! Sassi, bozo, tande Tá vindo volta! Saciboso, Tane, saciboso Saciboso, Tane, saciboso Saciboso, Tane, saciboso Saciboso, Tane, saciboso 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 Hey! What? It gonna sway! 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 Saciboso, Tane, saciboso Buga da filha! Saciboso, Tane! Saciboso! Saciboso, Tane, saciboso É isso que você vai, é isso que você vai, é isso que você vai. É isso que você vai. Deixa eu te dar um bom soé para que eu te chamele, eu te ajude o bom dia, o dia para o dia. Eu te dou um bom dia, eu te dou um bom dia. Eu te dou um bom dia, mas eu te dou um bom dia, mas eu não me pegue, não me pegue, não me pegue. A CIDADE NO BRASIL Boa noite.